E hoje estou aqui com o Rockbead Mealy, um smartwatch que está fora do radar da galera, mas que me impressionou pela relação entre o que custa e tudo o que oferece. Pra vocês terem só uma ideia, ele é a prova d'água, resistente a calor, congelamento, tem vários jogos, faz chamadas, tem uma bateria gigante e mais um monte de coisa. Então nesse vídeo irei mostrar tudo sobre ele e a minha opinião se realmente vale ou não a pena comprar. E já começando a falar do visual do relógio galera, eu achei ele bem bonito e diferenciado. Eu gosto bastante desses smartwatches que tem essa pegada mais robusta. Então ele é um pouco mais pesado que o normal, são 60 gramas já com as pulseiras, mas usei o dia todo e não me incomodou. Talvez só demore um tempinho até se acostumar a dormir com ele. E pra quem tem o pulso mais fino, pode ser que ele fique muito grande, mas eu gostei bastante. E as suas medidas são 49.78mm por 44.02mm por 13mm aqui de espessura. E esse aqui é um relógio pra todas as ocasiões. Ele tem certificação militar e a certificação IP69K e 5ATM. Isso significa que ele é a prova d'água até 50 metros de profundidade, é resistente a poeira, umidade, calor, frio e até congelamento. É o famoso pau para toda obra. Em qualquer ocasião, ele vai estar aí junto com você. E pra quem curte se exercitar, saiba que ele vem com 114 modos de esporte. Então a atividade que você quiser praticar, você vai encontrar aqui. E ele ainda é compatível com o Google Fit e Apple Health. Então funciona com o Android ou iPhone tranquilamente. E a conexão aí com o celular é ótima, já que ele tem a versão Bluetooth 5.3, a mais recente de todas. E funciona aí tranquilamente até uns 10 metros de distância, sem obstáculos do seu celular. E para conectar e configurar o seu smartwatch, usamos o aplicativo da Fit. Um app que gosto bastante. Ele é super completo e por ele você pode ativar as notificações, monitoramento 24 horas dos batimentos cardíacos, do nível de estresse, ainda tem lembretes de sedentário ou para beber água e mais um monte de coisa. Então fiquem tranquilos porque é sim um bom aplicativo e que não vai te dar dor de cabeça. E olhando o relógio mais de perto, ele é construído em metal e plástico ABS. Aqui nessa lateral temos três botões. O de cima serve aqui para entrar no menu, então com a tela ligada, apertou aqui, você entra no menu. Apertou novamente, volta para a tela inicial. Já o botão aqui do meio, que é o botão coroa, serve também para voltar de tela. Então se você estiver aqui em alguma aplicação, ele volta para a tela inicial. E também serve aqui para desligar a tela. Além da função scroll que ele também tem, ou a função também chamada de rolagem. Então você consegue trocar watch faces, girando aqui o botão coroa. E também consegue navegar pelo menu, apenas girando aqui esse botão. Já o terceiro botão serve como atalho rápido para suas atividades físicas. Então apertou aqui, veja só, você entra aqui nos modos de atividade. Já do outro lado temos aqui a saída do alto-falante e nesse pontinho o seu microfone. Então além de tudo, ele faz e recebe chamadas e reproduz sons. Eu testei aqui e o seu alto-falante é bem alto. Com certeza um dos melhores que já testei aqui nessa faixa de preço. E o microfone também capta bem a voz. E atrás podemos ver aqui os seus sensores e nesses pontinhos dourados o encaixe do carregador. As pulseiras são aqui de silicone e contam aqui com dois passadores e feixe em metal. Só para trocá-las que não é assim tão fácil como estou acostumado em outros smartwatches. Eles mandam aqui essa chavinha dentro da caixa. E para tirar as pulseiras você tem que tirar aqui dois parafusos de cada lado para aí sim removê-los. Mas como as pulseiras são aqui removíveis, você pode sim comprar outras que sejam compatíveis aqui para personalizar o seu smartwatch. E não falei anteriormente, mas dentro da caixinha do relógio, além dessa chave, você recebe o manual e carregador magnético. Além, obviamente, do smartwatch. Na hora de comprar você pode optar por esse aqui que é dourado na frente ou pelo modelo que é todo preto. Deixei links confiáveis de compra aí na descrição do vídeo para quem tiver interesse em comprar ou quiser conferir o preço em tempo real. E eu sei que o relógio é maneiro e interessante e que está legal aí de ver o vídeo sobre ele. Mas mais legal do que isso é só você se inscrevendo aqui para receber todos os conteúdos e não perder nenhuma novidade. Tamo junto! A tela do smartwatch é HD com 1.91 polegada e resolução de 320x385 pixels. As cores são bem fortes e bonitas. O nível de brilho é bom e o sistema também é muito bom. Com ícones bonitos e bem feitos. E o relógio não fica travando e nem nada assim. Ele já vem aqui com nove watch faces instaladas. Mas você tem mais de 100 opções para baixar pelo app e também dá para criar uma watch face com uma foto da sua galeria. Arrastando aqui de cima para baixo você tem algumas opções. Você pode ativar o modo não perturbe, mudar aqui o nível de brilho, ativar o modo de economia de bateria. Aqui você tem um QR Code que você pode adicionar pelo aplicativo para uma rede social sua, por exemplo. Aqui você tem a lanterna e também o acesso rápido às configurações. Voltando para a tela inicial, arrastando agora de baixo para cima, você vai ter aqui as notificações. É um sistema de notificações bem legal. Vejam só que fica tudo bem organizado aqui. E apertando em qualquer uma dessas notificações, você consegue ler ela de forma mais detalhada. E gostei porque ela abre aqui um grande número de caracteres, mais do que normal que estou acostumado. Mas lembre-se que tem apenas como visualizar as mensagens e não dá para responder. Você também não consegue visualizar fotos, emojis ou figurinhas. De volta para a tela inicial, arrastando agora da esquerda para a direita, você vai ter aqui algumas opções. Temos aqui o assistente de voz. Então por aqui você pode dar alguns comandos para que sejam executados lá no seu smartphone. Você pode falar, por exemplo, para abrir algum aplicativo ou até mesmo para ligar para alguém. Aqui você vai ter um histórico das últimas aplicações aí que você entrou. Os últimos cinco aplicativos que você entrou. E aqui você também consegue acessar o menu. Voltando aqui novamente, arrastando agora da direita para a esquerda, você vai ter alguns atalhos. Eu adicionei aqui a calculadora. Mas você pode vir até aqui no mais e adicionar a função aí que você quiser. Gostei bastante desta questão de podermos personalizar aqui o relógio com as funções que mais usamos. Voltando aqui novamente para a tela inicial. Apertando aqui no botão, vamos acessar o menu. E aqui sim temos todas as funções aí do relógio. Lembrando que são aqui nove estilos de menu. Agora estou aqui usando o menu em lista porque é o meu preferido. Mas você pode vir até aqui embaixo nas configurações ou simplesmente arrastar aqui de cima para baixo. E apertar aqui nesta opção. Aí você vem até exibição e vem até aqui em menu exibir. Aqui você pode trocar o estilo de menu. Depois temos aqui o menu em grid ou também conhecido como menu colmeia. Temos aqui esse outro menu de nove apps. Mais outro menu de nove apps. Esse menu chamado plano. Menu lua nova que é um menu giratório aí bem legal. Menu lua cheia. Menu leme que também é um menu aí bem diferenciado. E voltamos aqui para o menu em lista. Eu gosto dele porque é mais fácil de mostrar as informações para vocês. E também é mais simples de encontrar as informações. Você não tem que reconhecer apenas pelo ícone por exemplo. Tem aqui o nome aí da função que você vai usar. Então aqui temos o histórico das suas atividades aí que você fez no seu dia a dia. Temos aqui um telefone onde você pode ver as suas chamadas recentes. Também tem aqui o teclado de discagem para fazer aí uma ligação. E aqui você vai ter os contatos que você adicionou pelo aplicativo. Aqui você pode fazer a medição aí dos seus batimentos cardíacos. Medição também do nível de estresse. E temos aqui embaixo a medição do oxigênio no sangue. Mostrei essas três medições primeiras. Porque aqui nos meus testes elas apresentaram um bom resultado. E parece sim que o relógio tem uma precisão ok. Mas para a questão da pressão arterial. Eu sempre falo aqui para vocês. Que eu não confio nesse sensor. Nesses relógios que são mais baratos. Porque esse é um sensor aí bem complicado e caro. Então é difícil que ele seja preciso num smartwatch barato. E para iniciar uma medição. Basta dar aqui um toque na tela. E ele começa a medir. Aqui ele já reconheceu que não estou com o relógio no pulso. Por isso ele nem iniciou a medição. Temos aqui também o montamento do sono. Onde basta você dormir com o relógio no pulso. E ele vai te falar aqui quanto tempo você dormiu. Seu sono leve, sono pesado e tudo mais. Depois temos aqui os modos de exercício. Começando uma atividade aqui você vai ter várias informações. Temos aqui o tempo que está durando. Quantos passos você deu. Calorias que você gastou. Como estão seus batimentos cardíacos. A distância que você percorreu. E também o seu ritmo médio. E para encerrar a atividade. Basta arrastar aqui para o lado. E apertar aqui e confirmar. Temos aqui também o registro das atividades que você fez. Dá para ver tanto aqui pelo smartwatch. Como também lá pelo aplicativo. Onde você vê de forma mais detalhada. Temos aqui informações também sobre o clima. Vejam só que hoje está bem friozinho aqui onde moro. Temos aqui as notificações. Obturador remoto. Então você pode disparar uma foto lá da câmera do seu smartphone. Controlando diretamente aqui pelo seu smartwatch. Outra função muito legal. Aqui você pode controlar as mídias aí do seu smartphone. Pausando, pulando de faixa, voltando de faixa. E também dá para controlar aqui o nível de volume. Depois temos aqui o modo de relaxamento. Para você dar aquela relaxada. O relógio vai ficar mandando você inspirar, expirar. Enfim. É basicamente isso. Ainda temos aqui um temporizador. Você tem aqui alguns tempos pré-definidos. Ou você pode customizar aqui com o tempo que você quiser. Depois temos assistente de voz. Alarms que você pode adicionar diretamente aqui pelo smartwatch. Cronômetro. Controle menstrual aí para as mulheres. Uma opção aí bem legal. Que geralmente não está presente em outros smartwatches. Depois temos aqui uma lanterna. Opção para encontrar o seu smartphone. Temos aqui os jogos que falei para vocês. São jogos aqui bem legais. Temos aqui o famoso flap bird, né? Que muita gente conhece. Joguinho aqui de bater na toupeira. Joguinho da nave que também está presente em vários smartwatches. E temos também esse joguinho 2048. Que você tem que conseguir aqui a maior pontuação possível. Depois temos a calculadora e configurações. Onde você consegue mudar aqui em exibição. O brilho. O tempo que demora para a tela apagar. Eu coloquei 30 segundos aqui porque estou gravando o vídeo. Mas recomendo que você deixe em 5 ou 10 para poupar a bateria. Aqui você pode mudar os mostradores. Estilo de menu. E também ativar a opção para quando você levantar o pulso. A tela acender automaticamente. Tocar e vibrar. Você pode colocar aqui ambos. Ou deixar apenas para vibrar. Ou no silencioso. Você pode definir aqui também a intensidade da vibração. Temos aqui o modo não perturbe. Modo de economia de bateria. Aqui em telefone. Você vê se você está conectado tanto no aplicativo. Quanto também aqui no áudio. Para fazer ligações. Receber chamadas. E tudo mais. Em sistema. Você pode reiniciar, desligar ou redefinir as configurações de fábrica do seu smartwatch. E aqui você vai ter informações sobre o seu dispositivo. E também o app para baixar o aplicativo de conexão. Que é o da Fit. E no quesito bateria. O relógio pode durar até 15 dias. Vai depender muito, é claro, da sua intensidade de uso. Mas é uma bateria muito boa e grande de 520 mAh. Você vai usar por muito tempo. Sem ter que se preocupar em colocar ele para carregar. E na hora de recarregá-lo. Com apenas uma hora e meia na tomada. Ele já carrega completamente. Então concluindo galera. Temos aqui um smartwatch que eu gostei demais. Ele me impressionou por tudo que oferece. Em relação ao valor que ele custa. Na minha opinião. Se você curte esse tipo de relógio. Que tem essa construção mais robusta. Com certeza vale a pena comprar. E eu sei que vocês vão me perguntar. Mas ele não tem NFC. Então ele não faz pagamentos por aproximação. Nenhum smartwatch dessa faixa de preço. Vai ter esta função. E ele também não tem GPS integrado. Ele funciona em sincronia com o GPS. Aí do seu smartphone. Mas assim. Se além de tudo que ele já oferece. Ele ainda tivesse GPS. Ele teria que ser bem mais caro. Então pelo que ele custa. O preço está mais do que justo. É um ótimo custo-benefício. E se para você o GPS é muito importante. E você quer ter esta função. Sem ter que gastar muito. Irei deixar a recomendação de dois modelos. Aqui para vocês. Com certeza são modelos bem interessantes. Aí de conhecer. Irei deixar o link desses vídeos. Passando aqui nos cards. E também na descrição. Vale a pena conferir. Mas antes de ir lá assistir. Comente a sua opinião sobre esse smartwatch. Você acha que vale a pena ou não. E lembrando. Para quem ficou interessado em comprar. Os links confiáveis. Estão na descrição aqui desse vídeo. Se você gostou do que viu até aqui. Deixa o like para me dar aquela moral. E se inscreve aqui no canal. Para não perder nenhuma novidade. Agora eu já vou indo por aqui. Te espero nos próximos vídeos. Valeu galera. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.